O novo consumidor é o consumidor que está com a faca e com o queijo na mão, e sabe disso. A década de 70 e 80, 80 foi quando eu tive essa grande confecção nacional. Quem mandava no mercado era a indústria e o comércio. Nós é que dizíamos o que ia ser a moda, o que nós íamos fazer, quando íamos entregar, quanto nós íamos cobrar. Nós fazíamos a informação de moda e fornecíamos o produto ao preço que nós achávamos que deveria ser. A década de 90 acabou com este reinado. Da década de 90 em diante, o domínio foi do consumidor. Fenômeno decorrente da globalização e da informática, quando a internet passou a fazer parte da vida do mundo. E como é o perfil deste consumidor? De moda. Ele é volúvel, infiel, mimado, exigente e totalmente informatizado. Está no controle da situação com seu acesso às informações, através das redes sociais e dos sites. O que lhes dá parâmetros de preço, imediata informação de tendências, noções de qualidade e escolha de modos de compra. Seja ao vivo ou na loja da sua cidade. Seja pela internet, no horário que ele quiser. Escolhendo produtos nacionais ou de qualquer canto do mundo. Com isso, esse consumidor passou a ter acesso a lojas que ele só conheceria se ele estivesse visitando determinadas lojas ou determinadas cidades. É curioso que quando eu comecei a fazer palestras, depois que eu lancei o primeiro livro, As pessoas me perguntavam muito, mas o que está na moda nos grandes centros? Nós estamos longe do centro. Acabou os grandes centros. O centro é cada uma das pessoas que está diante da internet. Ele é o centro. Não existe mais a tendência num grande centro e o consumidor em outro lugar. Então, hoje, ele liquidou com esse conceito dos grandes centros. Sem falar na facilidade que ele tem hoje de se locomover e viajar e comprar o que quiser fora do país também. Nunca o mundo teve tanta facilidade de viagem como tem hoje. A segunda coisa, além de ser mimado desse jeito, ele é pulverizado. Vamos dizer assim, no máximo que eu posso dizer é que ele é pulverizado, até tribalizado. Para dizer a verdade, ele é quase que individualizado. E essa fragmentação veio com a globalização, que fez com que a pirâmide da moda virasse de cabeça para baixo. A pirâmide da moda sempre funcionou mais ou menos assim. A pirâmide, em cima, classe A, alta costura, no meio, preta portê e embaixo, a rua. A alta costura lançava as ideias, a moda, aquilo depois passava para o preta portê e depois chegava na rua. Hoje, essa pirâmide está invertida. É a rua quem influencia o preta portê e a alta costura. Por isso, a moda é múltipla. Porque a rua é múltipla, é feita de todo tipo de gente. Então, acabou uma informação só. Hoje, nós temos todas as informações ao mesmo tempo. Por isso, a moda é tão variada, fragmentada. Não há mais uma só maneira de estar na moda, mas muitas. Algumas pessoas ainda não se deram conta do fenômeno da pulverização. Tanto é que costumam nos perguntar, e vocês devem saber disso, mas, afinal, o que está na moda? Como se tivesse uma só. E eu digo, vamos pegar o exemplo da saia. Se vocês olharem as coleções, tem micro, tem mini, tem saia pelo joelho, tem saia midi e tem longa. O que importa é o seu estilo, porque oferta de moda tem para todo mundo. Portanto, não há mais só uma maneira de estar na moda, mas muitas. E, por terceiro, o consumidor deixou de ser um consumidor ingênuo e passou a se achar. E até mesmo ser um conhecedor de moda e de etiquetas que busca uma nova filosofia para o vestuário. Ele observa as tendências da moda, mas quer que as roupas e seus acessórios combinem mais com a sua personalidade e estilo. Ele busca na moda uma expressão individual, mesmo que seja com o aval de uma etiqueta. Ele quer uma roupa, uma maquiagem, um corte de cabelo, um acessório que o represente bem, que seja a cara dele. Moral da história. É preciso compreender essa lógica para conviver e aproveitar. Como valor? Sim, porque há ganhos com essa pulverização. Há uma abertura para uma nova abordagem comercial. A pluralidade aumenta o mercado, forma novos nichos e aporta novos comportamentos. O panorama nosso de hoje no Brasil tem dificuldades por conta da crise econômica pela qual estamos passando. Ninguém é imune a essa crise. O consumidor, classe A, está no mundo do luxo, onde a concentração de riqueza lhes deu um poder de compra nunca antes visto. O da classe B, que é a classe média, empobreceu nos últimos anos. E a classe CD, que tinha feito uma tentativa de chegar nesse patamar, se encolheu de novo. Pode-se dizer que boa parte dos consumidores está insegura com o seu orçamento e dirigindo gastos para saúde, planos de saúde, educação, escola para filhos, cursos paralelos para atualização profissional. Tentando fazer algum tipo de poupança, porém, gastando sim em informática. Porque ele sabe que tem que estar por dentro desse instrumental para ter alguma participação no mercado. O resultado é que o consumidor está diferente hoje. O que vai exigir mudanças por parte da comunicação que se faça para ele, da indústria e do varejo. Algumas palavrinhas sobre a indústria. A indústria é o elo mais sofrido dessa cadeia. A competição é feroz. Os mercados ficaram empolvorosas depois da entrada da China no mercado como player. Nós temos no Brasil uma carga trabalhista e alfandegária obsoleta. Temos uma carga fiscal impossível e temos o problema do câmbio. Temos um mercado interno reduzido por conta da nossa péssima situação econômica e não temos participação importante no mercado externo. Ou seja, temos muito poucas marcas brasileiras que conseguem exportar e ter alguma importância fora do Brasil. Como se não bastasse, a indústria está sendo atropelada no campo da produção com o fast fashion e o see now by now, duas modalidades aceleradoras e que nós corremos aqui para imitar e não perder o barco. Já que temos o nosso consumidor exigindo a mesma velocidade e a mesma variedade das mercadorias que ele vê fora. Foi uma revolução na produção. As pessoas pensam que o fast fashion é um tipo de moda. Não, é um tipo de produção de moda diferente. Que é contínua e que não para e que não é mais por estação. É praticamente que as lojas semanalmente têm que estar com coisas novas. E isso exige da indústria um esforço extraordinário. O resultado é que houve e está havendo na indústria um avanço, ainda que obrigatório, no sentido de fazer um produto adequado a essas demandas. Mas a sobrevivência da nossa indústria depende de um grande esforço, foco e atenção dos seus participantes. E aí o varejo. O comércio tradicional está sendo mais lento a entender essa movimentação toda e demorando mais a dar respostas adequadas ao novo ritmo. Por isso vocês vão ver o que é uma resposta rápida ao ouvirem a Tassiana falar e a Júlia também. A Tassiana vai falar do que é uma indústria e um comércio que respondem rapidamente a isso. Mas o comércio tradicional no Brasil ainda está respondendo lentamente a essas mudanças todas que nós estamos mencionando. Ele ainda não entendeu que o mercado é tribalizado, pulverizado e, como nós vimos, os consumidores mais do que nunca estão divididos por diferentes estilos de vida e interesses. Quando eu tinha a Fiorucci nos anos 80, as pessoas me perguntavam qual é a sua indústria, quais são as suas lojas. Eu dizia, a minha marca é uma marca jovem. Se alguém me disser isso hoje, eu vou dizer, mas que jovem? O jovem ligado em informática? O jovem ligado em música? O jovem ligado em esportes? E assim mesmo, que esporte? Então, hoje, o foco tem que ser absolutamente nítido na produção da moda e na comercialização da moda em cima de um conjunto que dê identidade produtiva. e, consequentemente, atingir esse consumidor. E a segunda coisa que o varejo tem que prestar atenção e que não acho que esteja prestando tanto é a questão do foco. Saber que varejo é serviço. Nós deixamos de ser uma sociedade industrial para ser uma sociedade de serviços e informação. Logo, quanto mais refinados forem os serviços, mais valor você estará agregando ao seu negócio. O que fazer para se fazer lembrar? Como enfrentar a entrada de marcas estrangeiras e, hoje, até de cadeias inteiras de lojas estrangeiras? Com treinamento de pessoal, especialização e o bom uso da informática. Que providências os comerciantes estão tomando para se sobressair em serviços para os seus clientes? Nós vimos o quanto as pessoas estão confusas hoje diante da massa de informação que recebem. Será que, nas lojas, os vendedores são capazes de serem consultores de moda e ajudarem a pessoa a fazerem uma compra? Será que eles sabem dar uma assessoria de moda? E quanto à informatização? Que há um espaço enorme para crescer nesta área. Organizações que tenham um bom mailing list, criação de e-commerce adequado ao seu produto, com serviços de atendimento rápido, ágil e de fácil uso, tanto na venda, na entrega, como na pós-venda. Quem tiver um bom serviço para oferecer nesta área aos comerciantes vai se dar muito bem. A conclusão. Vamos terminar com uma boa notícia. As pessoas gostam de comprar. E, no Brasil, consumir é considerado lazer. Sempre que nas pesquisas se põe consumo, vai para a área do lazer. Seja ao vivo, seja pela internet. Eu estou falando aqui para uma plateia que tem nas mãos um instrumento mais moderno de comunicação e vendas que já existiu. E, conhecendo bem o consumidor, os nichos deles, suas necessidades, hábitos e impulsos, vocês têm diante de si um caminho novo e fascinante de trabalho, de criação e de sucesso. Eu desejo a todos vocês e a todos nós boa sorte nesse percurso. Muito obrigada. Obrigada, Glória. Pessoal, nós vamos abrir para perguntas do público, ok? Dentro do tema. No final. No final. Alguém já tem uma pergunta? No final. Deixa para o final. Deixa para o final. Ah! Você está vendo? Ela vai deixando. Deixa para o final. O que nós podemos fazer aqui que eu acho que é importante, seguindo a sugestão aqui da Glória. O Baquim também deu uma sugestão que é assim. Doc, eu queria dois tweets, considerando a influência do digital. Você está hoje numa parte de moda, mas você vende esse negócio de bits e bytes há alguns anos. Vocês usam o digital maravilhosamente para vender uma moda linda. Julia, você nos ajuda a recuperar a autoestima, nos ajuda a ficar mais bonitas, não é isso? E você tem uma linguagem extremamente adequada para esta cena de comunicação da internet para falar com a gente. Independente da geração. Então, eu vou pedir para cada um dois tweets. Vou começar com as damas, tá bom, Doc? Julia, por favor. Bem, vou falar rapidinho de onde eu venho, caso vocês não saibam. Eu venho do mercado publicitário. Sou uma pessoa que compro online desde os anos 90. Só Jesus sabe como eu nunca tive meu cartão clonado. Vocês não têm noção. Sério, eu mesmo. E eu não sei nem como é que ia parar meu número de cartão lá na loja do outro lado do mundo. Mas eu comprava com fé e sempre deu certo. E sempre tive muita loucura e muito interesse. Eu sou uma pessoa que ama a internet. Acho que quando a internet surgiu, eu descobri o que eu queria fazer na minha vida. E aí, trabalhando no mercado publicitário e observando a Glória, a Erika Palomino e gente que dava informação de moda na internet desde muito, muito cedo aqui no Brasil. Porque, sim, isso que a Glória falou que era o primeiro site de moda, um dos primeiros do mundo, é fato. E observando esse tipo de coisa, eu sentia, por exemplo, necessidade das minhas amigas assim. Me explica um pouco o que a Glória falou, tipo, explicar o explicado. E nessa sensação, eu já comecei a perceber o que a gente tem certeza hoje. Da demanda, antigamente a demanda, que é o que a Glória fala, a demanda vinha de cima para baixo. Ou seja, as casas de moda ou as revistas, dependendo de como a gente pegava a informação, nos davam a informação e a gente absorvia essa informação do jeito que ela tinha que ser. Naquela época, eu já percebia que as pessoas queriam a informação, queriam um formato de informação delas para a gente passar para elas. Nós mesmos, enquanto consumidores de informação, passar a informação para as pessoas. A pirâmide da informação também virou. Isso que é importante. Na verdade, eu acho que a pirâmide do mundo todo inverteu. Porque o surgimento de pessoas como eu na internet é exatamente isso. Ou seja, uma pessoa comum que consegue explicar de um jeito comum, que é o que a Viviane estava falando, de um jeito comum coisas que a gente consegue compreender de um mercado um pouco mais especializado. E foi assim que eu acabei achando esse meu caminho no mercado editorial digital, com site, com YouTube. E é isso. Eu sou parte da inversão da pirâmide. Ela falou tudo. Obrigada, Júlia. Tassiana, por favor. Um tweet é difícil, né? Eu acho que a gente vive um momento de oportunidades incríveis na comunicação. Essa inversão da pirâmide tornou o cenário de comunicação altamente complexo. A gente nunca teve tantos meios, tantos jeitos, tantas formas, tantas ferramentas. E, ao mesmo tempo, a gente nunca teve tanta oportunidade de se relacionar com as pessoas do mundo inteiro. Porque a gente está um tweet delas. E eu acho que o que a gente não pode perder nesse cenário, uma coisa que a Farm traz para mim muito forte é a relação humana, sabe? A gente está por trás de aplicativos, por trás de sites, por trás de um monte de tecnologia. A gente está na nuvem, a gente está no algoritmo, mas a gente somos humanos falando com outros seres humanos. E aí eu acho que o que faz a diferença para mim é o carinho. e como a gente coloca esse carinho em linguagem, como a gente coloca esse carinho em e-mail marketing, como a gente coloca esse carinho no tweet, na hashtag, na venda, no produto, no cheirinho, em tudo que a gente faz. Então, acho que, para mim, esse é um grande aprendizado e é um grande desafio. Como é que a gente mantém o calor humano aí nesse novo mundo digital, né? Identidade, né? Identidade, né? O Gustavo está falando aqui. Pode abrir aqui, tá? Eu fico falando por ele. Eu estou sem microfone, mas é isso. É identidade, né? É achar essa identidade e seguir ela. Doc, tu está um privilegiado hoje, hein? Estou tremendo. O Glória caiu de um lado, o Júlio apetido do outro e eu de homem. Manjo muito de moda, né? Não, eu acho que a nossa parte de e-commerce, o jeito que a Scholder pensa em tudo isso, é uma palavra que a gente fala muito lá dentro, é democratização. Dá oportunidade para a mulher que mora longe de São Paulo, principalmente, poder consumir um produto sem pagar um frete muito caro. Então, a gente tem a parte de tecnologia, como fazer isso, e a gente encontra muita dificuldade porque o governo não ajuda muito, questão do CNPJ, então está comprando na internet, na verdade deveria ser aqui. Mas não faz sentido se você tem... A gente está falando de 70 lojas, né? Então, é muita, muita loja. Então, normalmente a gente acaba pegando todo o Brasil. Não faz sentido o produto sair de São Paulo e ela ter de pagar esse frete. Era muito mais simples se ela está no Ceará, o produto sair de lá. Se ela está em Alagoas, o produto sair de lá. Isso é democratização. Isso acaba fazendo com que ela também possa consumir muitas das coisas que ela vê por aqui. E eu acho que a outra parte que a gente tem muito em questão de entender a moda, a gente comenta muito lá dentro, é do mesmo jeito que o Facebook está para o mundo, a gente vê o Instagram para a moda. E a gente percebe aquilo que a gente coloca... Vamos lá, a gente é ready to wear, né? A shoulder está no final dessa escala, né? Mas a gente consegue perceber muitas coisas que a gente faz do jeito que a consumidora, o jeito que ela entende isso, né? A gente muitas vezes pensa que vai fazer uma linha e ela é vista de uma forma, ela é vista de uma outra forma. Então, eu sempre falo a dificuldade para... A gente veio do e-commerce, né? Eu vendia antigamente celular, computador. Era muito mais fácil que você tenha produtos que estão lá sempre. Quando você fala de moda, a gente tem 80 produtos chegando a cada 20 dias e nunca mais volta esse produto. Então, todo conhecimento, a gente estava falando sobre Big Data, tudo que você tem de inteligência lá, muito bom, parabéns. Você não vai mais nunca mais usar porque essa peça nunca mais vai voltar. Então, você pega um conhecimento e tenta de alguma forma traduzir ele e utilizar de outra forma para essa consumidora ficar cada vez mais feliz. Bacana, bacana. Obrigada, Doc. Pergunta, pessoal. Vou intercalar aqui. Fica de pé, por gentileza. Como o auditório está bem cheio, aí fica mais fácil. Dentro do tema, por gentileza. Boa tarde. Me chamo Pedro. Trabalho no Grupo Boticário. Falando um pouco sobre comunicação e moda hoje, a gente vê que grande parte dos processos de comunicação estão amarrados com a produção de conteúdo. É um conteúdo que vem de blogueiras e blogueiros. Godfrey, quando era editor de moda do Le Monde em 2014, fez uma afirmação de que blogueiras não têm conteúdo, não têm cultura de moda. Foi uma grande polêmica daquele ano. Várias blogueiras se posicionaram, vários veículos. E eu queria ouvir de vocês, de quatro vezes diferentes do mercado da moda, como vocês avaliam o conteúdo que é produzido hoje por esses profissionais, que a gente depende desse conteúdo hoje em dia, principalmente na área de e-commerce. Eu queria ouvir um pouco de vocês sobre isso. Tassiana, fala você que tem... Tassiana e Doc, por favor. Olha, eu acho que a gente vive um cenário onde todo mundo produz conteúdo. E a busca que a gente faz na farm, ela começa por uma busca inclusive interna, porque a gente gosta de produzir muito nosso próprio conteúdo, mas a gente gosta também de aprender com outros pontos de vista. E a gente não tem uma relação comercial grande, um histórico muito grande, com blogueiros de moda. A gente sempre teve o nosso próprio blog, a gente lançou esse blog em 2009, antes até do site, e aí o site inclusive pegou uma carona incrível no blog, porque o blog e o conteúdo vieram antes, e a gente tem um ponto de vista muito de produto e conteúdo amarrados sempre. Então, hoje quando a gente pensa nesse cenário complexo de comunicação e como o conteúdo e o produto estão juntos, uma hora eu estou ouvindo música e a farm vai estar ali como um estímulo sonoro, outra hora eu estou querendo me inspirar no Instagram e a farm vai estar ali, mas vão estar ali também milhares de meninas que usam farm. Eu acho que talvez uma das coisas que eu mais curto de fazer exercício diário na farm é olhar a quantidade de meninas e meninos e mulheres e homens em todos os lugares do país que postam com a hashtag Dona Adoro Farm. E volta e meia vem alguém assim, uma blogueira, outro dia o Pablo Vittar fez um post, a gente não acreditou, teve um frisson lá no escritório, as meninas do marketing, assim, caramba, ele está usando, ele postou, que legal. Mas é muito uma relação assim, a gente quer acreditar tanto no que a gente faz que a gente quer que isso vá para as pessoas de uma maneira genuína. A gente não acredita tanto nesse modelo de public post ou de transformar essa relação de conteúdo que a gente acha que tem que ser legítimo em cima de um produto que a gente cria com tanto carinho numa relação comercial. A gente, óbvio, a gente faz algumas ações de seeding para pessoas que a gente acha legais, a gente tem feito muito uma, trabalhado em plataformas de festivais, a gente gosta de estar nos festivais de música, entendendo o que as pessoas estão usando, podendo trazer roupa para elas, mas, para a gente, é um exercício de entender, inclusive, a legitimidade do nosso produto e como é que ele se encaixa ali naturalmente, não forçar essa relação. Então, eu até te peço desculpas, porque eu não tenho base para te dar a sua resposta, porque não é uma relação do nosso dia a dia. A gente tem um outro ponto de vista, a gente segue e tem seguido por ele. A gente fala que a Shoulder é para uma mulher de 30 anos, que está na correria do dia a dia, e a nossa missão lá é traduzir e simplificar a moda para ela. E, quando a gente fala em traduzir e simplificar, a gente acredita que ela não vai ter muito tempo de chegar no Facebook ou no Twitter ou no Instagram e fazer um live, fazer alguma coisa desse tipo. É totalmente diferente quando a gente fala de uma outra marca do grupo, que é a Pop-up Store, que daí já vem o histórico da Fabiana Justus, onde ela usa para caramba o Instagram e daí sim você tem um pouco de conteúdo. Então, são marcas diferentes. No caso de Shoulder, acontece muito essa comunicação de conteúdo, é engraçado, ela acontece na loja. Para mim, é uma surpresa muito grande, mas acontece na loja com a vendedora que ela já conhece, que ela está comprando lá há mais de 8 anos, 10 anos com a mesma vendedora, e a gente ouve muito isso. A gente fala lá que somos ótimos ouvintes. A gente gosta muito de ouvir o que ela está falando e, em cima disso, a gente acaba criando alguma coisa. A gente não tem um blog, mas a gente, no momento que vai criar toda a parte de lookbook, toda essa parte, a Shoulder olha muito. E já é completamente diferente quando a gente fala de Pop-up Store, que é uma loja para uma mulher de 20, 25 anos, mega antenada em moda, mega antenada em live de Instagram, em live de Face, e ela vê de outra forma. Então, daí sim, existem algumas blogueiras que têm uma parte de fazer conteúdo junto com a Fabiana, entender o que ela está pensando, como ela está colocando, e ter esse DNA que é muito forte de Pop-up Store. Espero ter ajudado. Obrigada. Ok, pode, por favor. Boa tarde, meu nome é Eder, venho de Minas. E a gente sabe que a questão do sinal by now vem ganhando muita força, principalmente pelos meios digitais, pelas redes sociais. Eu queria saber de vocês qual é o desafio quanto marca e quanto varejo dessa aceleração da cadeia de produção. Muito obrigado. Pode ajudar, Glória, por favor? É. Aí entra isso que eu estava falando. Quer dizer, o consumidor hoje está com a faca e com o queijo na mão. Porque o sinal by now é uma pronta entrega, não passa de um sistema de pronta entrega, mas é uma aceleração danada que o Fast Fashion e esse sinal by now fizeram com que indústrias que trabalhavam sob pedido tivessem que adaptar a sua produção a um esquema de renovação permanente na loja. Você imagina a dificuldade que é isso, porque a cadeia teste começa na matéria-prima, começa no tecido. As tecelagens têm que apresentar tecidos sem estação o ano inteiro. Acabou aquela história de inverno e verão, porque o sinal by now vai de acordo quase com o clima que está fazendo na semana seguinte. Então, foi um esforço monumental da indústria, um esforço enorme do comércio e o consumidor lá exigindo, porque ele está acostumado com isso agora. Então, as lojas e a indústria estão tendo que se adaptar a esse esquema violento de produção que aconteceu ultimamente. Alguns estão conseguindo, outros estão correndo atrás. A própria alta costura na Europa, que sempre teve um ritmo extremamente formal e de lançar duas coleções por ano, teve que introduzir a Cruise Collection e a coleção intermediária, a própria alta costura teve que também se adaptar um pouco a essa nova exigência e está lançando no mínimo quatro coleções por ano. Então, é um esquema de produção. Como eu digo, o fast fashion e o esquema de sinal by now é uma forma de produção industrial e de comercialização que foi feita para que as marcas se aproximassem mais do seu consumidor. E é um esforço enorme que está sendo feito e é o nível de exigência que se tem hoje. Glória, e isso que você está dizendo da cadeia... Eu vou chegar em você, Júlia, da beleza. Estou pulando aqui. Estou pulando, não é? É uma... Isso que você está falando que vai lá na raiz, eu estou aqui comentando com o Gustavo. O Brasil é um dos maiores produtores de soja do mundo. E agora, Glória falando aqui, eu estou aqui perguntando qual é a produção de algodão que nós temos, porque eu dependo da safra, do período, para suportar isso daí. Posso falar uma coisa? Pode, por favor. Tem um problema extra que eu não falei e que você sabe muito bem, você sabe muito bem. Nós, praticamente, no Brasil, nós não temos mais matéria-prima. Acabou. Nós não temos mais tecelagens, nós não temos mais, praticamente, que matéria-prima. Toda matéria-prima, quase toda matéria-prima de quase todas as confecções é importada. Nosso Deus. É. Nós temos uma produção mínima hoje e foram dois os grandes causadores dessa situação. Primeiro foi o Collor, quando ele abriu a importação, de um dia para outro. Quer dizer, é óbvio que tinha que se abrir, porque não existe um país fechado hoje em dia, mas tinha que ter sido feito com um projeto. Chegar para o setor e dizer, ó, nós vamos abrir. Daqui a um ano vocês vão deixar de ser protegidos. Está aqui dinheiro para vocês. Linhas de financiamento para que as indústrias se reequipassem, porque eram indústrias antiquadas. Não foi feito isso. Foi feito de um dia para outro. Abril. O que aconteceu? É igual você ter um bebezinho no colo e, de repente, joga na rua e fala, vai se virar. Foi o que aconteceu. A indústria nacional quebrou gigantescamente naquela ocasião. Não houve uma reposição da indústria tétil. E, depois, com a abertura para as marcas e entrada da China, e todo mundo começou a comprar tecido estrangeiro, de modo que vocês sabem que, hoje em dia, além de tudo, depende-se de importação para a matéria-prima. É um problema extra que a indústria tem. Eu acho que tem uma coisa... Eu queria relacionar o Sinal By Now com a pergunta anterior. Eu acho que não é porque as coisas se mostram como uma tendência que elas servem para todo mundo. No Sinal By Now, muitas marcas tentaram e voltaram para trás, porque não funcionou. Então, temos que tentar compreender a velocidade das coisas e se funciona para aquela marca, porque não necessariamente funciona. E já tem uma tendência enorme do slow fashion, ou seja, de então tá. Então, eu faço poucas coleções por ano, poucas roupas, marcas que estão fazendo pouquíssimos modelos, mantendo uma coleção igual a todos os anos, que muda apenas cores, coisas mais clássicas como antigamente. Então, assim, essa pulverização, que a Glória estava falando, de tudo é disso também. Então, não existe esse tipo de verdade. Assim, agora é o Sinal By Now. Agora precisa ter blogueiros para vender a sua roupa, senão não vai vender. Não é fato, porque você não sabe se você vai precisar. Ele estava explicando isso, a diferença da shoulder para pop-up. A farm é um caso desses de comunidade, na verdade. Como eu posso falar? A comunidade e a cultura da marca veio antes da promoção pelo produto. Então, a verdade deles é completamente o oposto. É o que uma marca tenta fazer depois, na verdade. Criar um relacionamento sobre aquelas roupas. Eles tinham isso ao contrário. Então, assim, nem tudo é verdade. E isso é muito importante. Porque na quantidade de informação que uma pessoa como eu passa e que as pessoas recebem, a gente recebe slogans. Sinal By Now, blogueiros, Instagram, sei lá mais o quê. Tem que ter cruise collection, essas coisas. E não é verdade e não funciona para todo mundo. É muito importante analisar a personalidade e o que cada marca quer dentro do mercado. Eu acho importante isso. Mas eu acho que, como modelo, tem um desafio enorme por trás do fast fashion, que é sustentável. Acho que essa é a grande pergunta. O quanto de roupa a gente acha que é sustentável produzir enquanto sociedade, enquanto planeta, sabe? Exatamente. A gente vive aí. A gente estava hoje de manhã numa discussão, com a Adidas, inclusive, e falando sobre a quantidade de gente que a gente vai ter vivendo nas cidades, nos grandes centros urbanos, nos próximos cinco, dez anos, e já um cenário onde a gente começa a olhar para um êxodo urbano e de gente saindo da cidade e indo viver em comunidades, na periferia, em outros lugares do interior. E o que isso diz para a gente? O que esse movimento do show fashion diz para a gente? A gente já sabe. Existe uma falha nesse modelo. As bandeirinhas já foram todas levantadas. E acho que nós, enquanto marca, enquanto indústria, enquanto varejo, enquanto cadeia, a gente tem que começar a olhar para isso e falar assim, como é que a gente se autorregula, então, de um jeito positivo? E esse é um exercício constante, é um exercício, inclusive, que acho que a gente tem que começar a pensar em novos modelos de negócio. Como é que a gente se mantém atual, mantém o desejo, mantém quem pode, o sinal by now, quem não consegue tanto um pouquinho depois, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, mas com a consciência de que estamos produzindo da melhor forma que a gente pode, estamos minimizando o impacto ambiental, estamos maximizando o impacto social, estamos oferecendo para os nossos clientes, para a nossa comunidade, os produtos que a gente acredita, que são a nossa essência. Tem um outro desafio aí em cima, que é o quanto a gente se inspira no mundo. A partir do momento que essa pirâmide se inverte, é muito mais fácil a gente começar a criar coisas do mundo do que começar a criar coisas que são genuínas nossas, de cada marca, de cada cidade, de cada país. Eu acho que para a gente criativamente o exercício constante é, isso é nosso? Essa roupa que a gente acabou de criar é nossa? Ela é da nossa essência? Ela é farm? Ela é Brasil? Ela dá orgulho? A gente quer botar nessa etiqueta e a nossa bandeira do país nela? E esse para a gente tem sido cada vez mais o exercício. Legal. Obrigada. Júlia, uma das maquiagens também tem coleção agora, esmalte tem coleção. Outro dia eu cheguei em uma loja e tinha um produto para cabelo escrito assim, desmaia cabelo. Eu falei, mas isso ficar bom? Quando você desmaia você perde o sentido? Quem foi que pensou nesse nome de produto, gente? Pelo amor de Deus, desmaia cabelo. E aí tem uma série de coisas. Como é que você está percebendo essa mudança e surgiu N marcas que se você entra em uma loja tipo a Ikezaki, você enlouquece. Muito. Como é que é essa percepção na comunicação e na sua percepção da indústria, do momento, do varejo para isso e do digital no meio de tudo isso? É, eu acho, voltando naquela história do digital, eu acho que o digital fez tudo isso, modéstia à parte, não da minha parte, mas assim, todas as centenas, milhares de meninas e meninos que trabalham com beleza no digital trouxeram uma diversidade de produtos e de personalidade, de aparências diferentes, de estilos diferentes, que eu acho que fez o mercado perder o medo de ter novas marcas, novos produtos para novos segmentos, que era uma coisa que a gente via muito, até muito pouco tempo atrás, porque não faz muito tempo que mudou, que era assim, não, mas esse segmento não funciona, porque a gente não faz produto para cabelo afro, não faz produto para pele negra, porque não tem... Agora todo mundo descobriu que tem tudo para todo mundo e que tem muito mercado pela frente. Por outro lado, a gente está chegando, eu acho que a gente está perto, igual a gente estava falando da moda, a gente está chegando no momento de saturação do mercado de beleza, porque quantas marcas e quantos produtos as pessoas já estão percebendo isso? E é muito importante explicar o seguinte, as grandes marcas de beleza do mundo trabalham exatamente na mesma velocidade do fast fashion. São marcas que lançam 56 coleções por ano. 56. Toda semana tem produto novo na loja. Quantos batons a gente precisa na vida? Ou sombras? É super legal. A gente já passou, por exemplo, no Brasil a gente já passou pelo momento do esmalte, a gente já passou pelo momento do batom, das explosões de venda. As pessoas estão começando a descobrir skin care agora, tratamento de pele, toda a coisa de tratamento de cabelo que a gente ainda... Tratamento e finalização de cabelo que a gente está começando a entrar. Mas são assuntos importantes, porque a gente vai atingir o platô e esse mercado vai ter que se estabilizar, porque também chegou a um nível de quantidade de produtos e de curiosidade mesmo. Mesmo o que eu faço, por exemplo, nos passo a passo. Hoje em dia, uma menina entra no YouTube, a grande maioria das meninas que assiste, quando precisa. Então, hoje eu faço um serviço. Quando a pessoa precisa ter um casamento ou, sei lá, uma festa, ela entra lá, procura um vídeo e assiste. Lá no começo, quando a gente começou a fazer isso, as pessoas assistiam como seriado, porque era muito novo, era muita novidade. Então, toda semana eu queria ver o que a gente vai fazer essa semana no cabelo ou na maquiagem. Agora não, agora é quando precisa mesmo. E eu acho que a maquiagem e a roupa vai passar por isso. Então, é muito importante a gente ter um pouco essa noção da curva de venda que as coisas estão fazendo. E não é uma curva ruim, na verdade. É uma curva que a gente vai ser obrigado a fazer. A gente tem muita coisa à disposição. É um pensamento que eu tenho diariamente, isso que você está falando, diariamente. E é importante, obviamente, é importante que as pessoas possam descobrir e ter à sua disposição uma diversidade gigantesca de produtos, de qualquer coisa que elas queiram consumir. Mas vai... Essa curva vai mudar. E é muito importante, acho que depois a Glória falar um pouco do que virou o modelo do mercado quando entraram as grandes corporações, quando as empresas abriram o IPO. E por que que mudou o tamanho do lucro que as empresas de moda precisam ter? Por isso que virou essa loucura toda também, né? É verdade, é verdade. Ah, e tem uma pergunta lá atrás. Deixa eu só falar uma coisa que é importante que elas estavam falando aqui da forma com que a gente vê isso. A forma com que a gente vê isso é diminuindo o estoque. E para diminuir o estoque, uma coisa que é importante é a gente fazer um omnichannel bem feito. Está botando mais uma parte de e-commerce. E a parte de entender isso é não fazer a pergunta, é não fazer com que o site, a loja, o e-commerce seja o mesmo para toda menina que entra lá, para toda mulher que entra lá. Ela tem a opção de escolher o tamanho dela, sendo que a gente já sabe qual é o tamanho dela, porque ela compra na loja física, ela vai lá no shopping. Então, uma das coisas que a gente está fazendo, que a gente chama carinhosamente de projeto Netflix, se a gente já sabe o que ela compra, por que que a gente não oferece isso no online? Porque quando ela entra no site a gente já não tem o tamanho dela, já não está tudo baseado no que ela comprou. E porque quando ela entra na loja do shopping, a gente já tem hoje, por exemplo, ontem o pessoal do Magazine Luiza Labs estava mostrando, já existe essa tecnologia, a gente está colocando, de a gente sabe que ela está entrando, a gente sabe quem ela é, a gente sabe qual o tamanho dela, e a gente sabe quais foram as últimas compras que ela fez. Se a gente sabe tudo isso, por que que a gente chega lá e pergunta qual o nome dela? Por que a gente chega lá e pergunta o que que ela gostaria de olhar? Se a gente já sabe toda essa informação, é muito mais fácil a gente chegar, e já que a gente, nossa missão é traduzir, facilitar a moda para ela, já mostrar aquilo que faz mais sentido baseado nas últimas compras dela. Então, quando você consegue fazer isso, entregar isso tanto nas 70 lojas, que tem em shopping, mas também principalmente no online, você consegue diminuir o estoque. Se você diminui o estoque, você tem muito matéria-prima, muito menos matéria-prima, e você tem, né, não sobra aquele monte que você tem que tirar a etiqueta, acaba mandando para algum lugar. Eu acho que essa parte da tecnologia pode ajudar muito, a moda fica muito mais, sabe, não tão canibalista. Verdade. Pergunta lá do público, por favor. Liviane, eu sou o Zé Wolfrid, lá da Partiu. Boa tarde, Zé. Boa tarde. Eu queria colocar uma questão, além das que foram levantadas, que envolve a informação dos produtos. Nós trabalhamos com produtos perecíveis de moda. Ele tem um ciclo de vida muito curto. Além do problema da industrialização, da fabricação, nós temos uma dificuldade muito grande de cadastrar os produtos e colocá-los fundamentalmente nos marketplaces. como até subirem os produtos nos marketplaces ou terem o acesso e a disponibilidade desses produtos ao consumidor final, muitas vezes os produtos já saíram de linha. Então, além das questões que foram levantadas, nós, lojistas online, temos esse problema que é muito grave. não sei se eu me fiz entender. Hoje, para se cadastrar os produtos e torná-los acessíveis ao consumidor final, não conseguimos a velocidade necessária em relação ao ciclo de vida dos produtos. Esse é um problema gravíssimo que nós estamos enfrentando como lojistas online. em seguimento de moda. Isso é operação e tecnologia pura. Isso é com você. Operação e tecnologia pura. Vou confessar a você, José, por exemplo. Eu compro muita moda online. Tem uma peça que eu não compro online. De nenhum lugar. Porque nenhuma loja tem isso na descrição do produto. Blusa. Vocês colocam o tamanho da manga só. E a largura do braço? Então, muitas vezes eu tenho o tamanho, mas eu não sei a largura. Porque eu sou plus size. Então, eu nunca compro blusa online de ninguém. E aí eu acabo indo na loja porque não tem. Então, assim, na hora de subir o produto, eu já estou medindo a peça, por exemplo. Faz mais uma, por gentileza, vocês aí de moda. Mede a largura do braço. Fica bem melhor para poder vender. Vocês vão ter menos reversa por causa da manga das roupas. A gente precisa pensar nisso. Doc, como é que você faz isso lá na show e vocês fazem isso lá na farm? Não dá tempo, né? Assim, a gente tenta fazer o melhor, né? Eu acho que você tocou um ponto importante aí. Você falou a palavra marketplace. Eu não deveria falar isso, mas eu vou falar a minha opinião sobre marketplace. Me preocupa muito você vender o seu produto em outro lugar perdendo 30% de margem. É muito. Eu entendo a parte deles, mas perder 30% de margem machuca todo outro lado. E se você machuca todo outro lado, você tem que tomar cuidado como é que essas empresas que estão aceitando perder 30% de margem estão fazendo a sua moda. Eu acho que a gente tem um histórico muito negativo na moda de não pagar direito. Então, você tem que tomar cuidado quando alguém está tomando 30% prometendo que vai vender o seu produto. Em termos de descrição de produto, faça o mais rápido possível. Coloque, assim, pensando no SEO da melhor forma possível. Mas, cara, é muito rápido. Então, eu acho que eu pensaria em gastar mais tempo naqueles produtos que você sabe que vai vender bastante ao invés de tentar fazer tudo. Tem sentido. Espero ter ajudado. Mais uma pergunta? Ah, sim. Oi? Aqui. Ok. Oi. É sobre o que a Glória falou. Qual o seu nome? É Sandra. Desculpa. Qual o seu nome? Sandra. Oi, Sandra. Você é de qual estado? Rio Grande do Sul. Ah, seja bem-vinda. Obrigada. Só para poder dizer para vocês aqui do palco, nós temos 22 estados do Brasil participando aqui do evento. Ok, Sandra. Obrigada, querida. Então, sobre o que a Glória falou, que quando o Collor abriu o mercado internacional, nós, na moda, permitimos o que aconteceu. Porque o setor da indústria calçadista, até hoje, ela ainda mantém fechado o mercado chinês. Por quê? Porque eles tinham junto a Brasília Lobby, o que nós, todos aqui, ninguém faz. Nós, a indústria da moda, nós estamos se matando um com o outro. Daqui a pouco, quando entrar as indústrias ou as redes de lojas internacionais, nós ficamos brigando um com o outro. E a gente não vai junto ao governo nos proteger. Eu acho que isso seria muito importante a gente pegar essa bandeira para todos nós lutar pela moda brasileira e pela indústria brasileira. Eu concordo que a gente tem que lutar pela indústria brasileira. Nós temos que ter condições de originalidade, não é? Eu acho que nós temos que trabalhar muito na área de fazer um produto brasileiro e não cópia, como muitas vezes acontece, não é? Eu acho que o setor calçadista, inclusive, tem uma facilidade, porque, durante o tempo em que o país ficou fechado, a indústria calçadista foi das poucas que se renovou na questão do maquinário, porque fazia mão de obra para exportar. Foi uma indústria que conseguiu se manter durante aquele tempo exportando, porque exportava muito para fora. Depois que abriu, acho que daí o mercado interno passou a ser interessante, passaram a se relacionar com o mercado nacional de uma maneira diferente. Mas, de fato, nós temos... O setor calçadista, especialmente, tem produto, tem a matéria-prima, porque, basicamente, são ou coros, ou tecidos, ou aquele material de couro não verdadeiro, e tem matéria-prima aqui. A indústria da moda de tecido é que sofre mais do que isso. Agora, evidentemente que, para lutar com o produto estrangeiro, tem que ter criação, qualidade e preço, que é isso que está sendo procurado fora e encontrado fora com mais facilidade, pelo menos no setor da moda. Nós não temos a variedade de matéria-prima que eles têm, nós não temos mão de obra à altura e nós não temos a qualidade exigida pelo mercado, mesmo o mercado interno brasileiro, na questão da moda. É isso. Bom, pessoas, nós vamos encerrar esse painel de moda por aqui. Glória querida, muito obrigada. Doc, muito obrigada. Tassiana e Júlia. Palmas, pessoal. Passou. Obrigada. Ah, muito obrigada. Vou aproveitar rapidinho que eu estou aqui para contar para vocês de um projeto 100% digital que a gente acabou de lançar, que é muito querido e vou adorar saber a opinião de vocês depois. A gente transformou a Rádio Farm, que é o nosso selo de curadoria musical em gravadora, e a gente acabou de lançar a nossa primeira banda. Ela se chama Flor de Sal. E ela está disponível em todas as plataformas. Ouçam, mandem feedbacks. E a gente está feliz aí de realizar mais uma vez um casamento de moda e música, que é uma coisa que a gente acredita muito no ambiente digital. E aproveitando que vocês estão ouvindo... Não, acho legal você falar. Momento jabá. Que eu gosto. Não, não. Eu vou falar, aproveita que você está ouvindo a rádio da Farm, que eu passo lá e sempre ouço. É verdade. A gente tem de olhar para o lado. Mas a shoulder está em promoção, gente. 70% de desconto. Vão lá até o dia 31. Cara, está muito bonito e tem a coleção nova. Obrigado. Eu tenho metas a bater. Eu tenho tinta à mesa. Que eu gosto nessas. Carroll caiu e a gente tem o desenlace nela.